Salve, salve minha rapaziada, mais um vídeo no canal aí Eita, quase cai aqui Tô tentando pegar sombra aqui família Mais um vídeo no canal aí Vou tá falando pra vocês quanto em média vocês podem gastar Quanto vocês vão gastar em média pra deixar sua moto chave Naquela pegada SP, tá ligado, BA e é por aí que vai Família, então bora lá, bora pro que interessa Tô aqui no meio dos matos aqui Tô nesse lugar aqui que poucos conhecem né O vídeo que eu gravei do estrelador aí, que bombou aí bicho Então bora pro que interessa Quem é novo no canal, já chega largando aquele likezão Já se inscreve, sempre trazendo esse tipo de conteúdo E essa semana tá vindo novidade aí, cor nova da moto E tá vindo uma novidadezinha que eu não posso falar pra vocês Então já se inscreve pra vocês não perderem Embora pro que interessa, já tô com a bichona aqui Ela já tá me olhando Então, essa aqui tá chave, meu parceiro Essa aqui é a mais linda de todas Essa aqui rouba qualquer lugar que chega, rouba as atenções Então só pega essa visão Pega Pega Apenas pega a visão dessa moto Cê tá doido, bicho É a moto mais linda, bicho Ó a visão, parceiro Quer um panorâmico? Pega Cê tá doido, merece um like, família Merece um like Família, o único acessório que eu não vou tá aqui Vou tá logo falando É o retrovisor de BM Deixei em casa Gosto de dar uns graus Hoje é domingo Domingo em grau Acho que já deve ser umas 11 horas da manhã Que vim aqui só pra gravar uns videozão pra vocês Eu tirei porque eu gosto de dar uns graus Vim dar uns treininhos também Então é isso, família Mas então bora pro que interessa Vou tá mostrando pra vocês aqui falando Quanto eu gastei em média em cada E vou tá falando no final aí Quanto fica tudo E vou ter um louco ali cortando de giro Peguei da 160 Mas bora que bora Família, vou começar de trás Pra frente Vamos começar aqui Pelo primeiro O mais atrás de todos Eu subi a placa, né, família? E eu precisei comprar esse suporte aqui Tá vendo que é um suporte? Suporte de placa Esse suporte ali, família Eu paguei... Acho que foi rapaz, cara Eu esqueci Pera aí, família Lembrei aqui, família Barulho de cobra Mas bora, família Família, eu paguei em torno de 20 reais No suportezinho de placa aqui, ó Ela segura aqui a placa aqui, ó E você pode jogar a placa até cá em cima Grudado 20 reais no suporte de placa ali, família Então já foi Começa 20 reais ali do suporte de placa Quem quer subir Quem não quer subir Nem gasta com isso Segundo Tamo aqui com a alça Nessa alça aqui, família Eu comprei ela usada Eu não comprei ela nova Mas do mesmo jeito Eu paguei meio carinho nela Aqui tá um barulho de cobra Da peixe aqui, ó Meu Deus Meu Deus Tá repreendido Vou até ficar ligado aqui Tá escutando, família? Eu não tô doido, né? Mas mal que interessa Voltando pro vídeo Família, eu comprei ela usada, família Eu lembro que eu paguei nela 70 reais, família 70, viu? Na internet aí você vai comprar Um pouquinho mais caro Nessa média aí Tá ligado, família? Paguei 70 reais nela Usada Ela nesse modelo aqui É meio triangular Acho mais bonita que a quadrada Tem Essa é questão de gosto, família É sua moto Você vai botar do jeito que você quer A quadrada Ou dessa daí Ou a alta Ou a baixa Ou a média Tem vários modelos aí, família Mas eu botei essa Paguei 70 reais nela E bora que bora Outro acessório, família Seta de LED Já tá aqui Bora falar logo dela As quatro, família Modelo CB Twister Família, elas são paralelas Não comprei o original O original aí é caro no mundo O original tem uma vantagem Porque não entra água Em algumas aqui Minha entra água Infelizmente Isso é um problema Crônico dessas paralelas Independente da marca Não são todas Mas sempre tem uma Que vai entre água Mas voltando ao que interessa, família Paguei 100 reais nela Nas quatro Lembrando que comprei na Shopee Vou até falar onde eu comprei as coisas Ah não, ali A usada eu comprei aqui na minha cidade E o suporte eu comprei aqui na loja Qualquer loja de moto você deve achar Paguei 100 reais Na Shopee, família Essa seta de LED aqui As quatro É... Já com frete e tudo, família 100 reais Então, bem barato Dá outra cara na moto Dá um liga Pequeninho Melhor que o original Você está doido Já estamos aqui, né? Já fomos a parte do fundo Aqui Então, já bora descer Escapamento Escapamento, família Já comprei um estralador Usado O primeiro Tem vídeo no canal aí Comprei um segundo novo E vendi E comprei o último Agora é o Fortuna, família Família, esse Fortuna aqui É o todo cromado Dá um liga Comprei esse Fortuna aqui Cromadão Ele era todo cromado Mas eu viajei com ele Ele ficou meio queimado assim Mas ali é o charme Paguei 300 reais Nesse aqui, família Comprei no Mercado Livre 300 novinho Já... Lembrando Ele já está operado Está já no jeito Está na malícia Paguei 300 reais Já com frete e tudo, família Meu celular descarregou aqui, família Tive que pegar o JP Mas bora voltar aqui Ele estava falando do Fortuna Nem sei se salvou Mas paguei 300 reais nele, família Comprei no Mercado Livre Moro no sul da Bahia Já com frete e tudo 300 reais O escapamento Bora aqui para a parte de cima Bora começar por onde? Bora começar pelo punho Família, nesse punho aqui Eu paguei Paguei nele, família Foi quanto, bicho? Acho que foi 130, bicho Não, foi 140, família 140 nele, família Ele é daquele modelo Que já vem com Os pluguezinhos Original da Honda Então não precisa cortar fio Então já achei um benefício Já nisso aí Já para não precisar cortar fio Já achei bem melhor Você já não perde a garantia Da sua moto E fica show de bola Vamos para a outra parte Peso de guidão Esse daqui está de boa Mas esse daqui já gravei um vídeo Olha essa bosta Enferrujou Soltou a tinta Sei lá que merda aconteceu Mas nesse daqui Esse daqui está normal Só o outro ali Que vê bichado Na família Nesse daqui Eu paguei 50 reais Na Shopee 50 reais Frete grátis Porque na Shopee Quando você compra Mais de 29 reais Você ganha Frete grátis Então eu paguei Aqui nele Família 50 conto 50 pila Então já bota aí No seu orçamento Se você curtiu Para chover mais o que As manetes aqui Eu acho que De todos os acessórios Aqui não Ele não é mais barato Não Porque tem aquilo ali Que é mais barato ainda Mas essas manetes aqui Eu paguei nela Foi 20 reais Ou foi 25 Na Shopee Shopee é um lugar Para vocês comprarem É muito mais barato No mercado livre Só que algumas coisas Vale mais a pena Você comprar no mercado livre Pela entrega A Fuque entrega bem mais rápido E aqui Cada peça que você compra Na Shopee É quase duas semanas Ainda mais eu Que moro no sul da Bahia Aqui Mas Paguei 25 aqui Família Mais frete Porque Tive que pagar o frete Aqui De resto Família Acho que é só isso Deixa eu ver Não tem mais nada Que eu botei Se tem Eu não estou observando Agora Mas basicamente É isso Basicamente É isso aí Para deixar Sua moto chave Na pegada Você vai gastar Isso aí Vou Vou estar Escrevendo aí Para vocês Vou estar Colocando aí Para vocês Em média Quanto é que eu gastei Vou estar Escrevendo aí O total Que agora Meu celular descarregou Não vai ter como Calcular Mas você vai gastar Nessa média Se você quer Deixar nessa pegada Independente da cor Se é vermelho Azul Preta Os acessórios São os mesmos Basicamente os mesmos Alguns você vai preferir Não colocar Outros sim Vai do seu gosto Se você quer Deixar nessa pegada Aqui É esse valor Que você vai Estar gastando Eu vou deixar No cantinho Aqui Fora isso É questão de gosto A moto é sua Você bota do jeito Você quiser Mas é isso Família Eu vou estar deixando Esse vídeo Por aqui Quem gostou Deixa o like Se inscreve Aqui eu só trago Esse tipo de conteúdo Só conteúdo Que vai agregar Na sua vida Então se inscreve Para não perder Os próximos conteúdos Que está vindo Novidade braba Para vocês Cor nova da moto E está vindo Outra novidade Então já espera Que o bagulho Vai ficar louco É nóis família Valeu Falou É nóis E fui